A Daniela traçou um segmento de 72 centímetros no recreio com giz azul. O segmento que desenhou talvez seja mais ou menos assim. E tem 72 centímetros de comprimento. Daqui até aqui são 72 centímetros. E um segmento cor-de-rosa. Vamos fazer isto com cor-de-rosa. E um segmento cor-de-rosa, 14 centímetros mais longo do que o azul. Vou traçar o outro segmento. O outro segmento é 14 centímetros mais longo. Talvez seja mais ou menos assim. É mais longo, sem dúvida. É 14 centímetros mais longo. Daqui até aqui é o mesmo... Vou fazer o mesmo comprimento. Daqui até aqui são 72 centímetros. São 72 centímetros. Mas ainda tem mais 14 centímetros. É 14 centímetros mais longo. Qual é o comprimento do segmento que a Daniela traçou com o giz cor-de-rosa? Basta adicionar 72 e 14. 72 mais 14 é igual a... 2 unidades mais 4 unidades é igual a 6 unidades. E 7 dezenas mais 1 dezena é igual a 8 dezenas. Então, este segmento mais longo terá 86 centímetros. Muito bem. Vamos fazer mais um. Sabemos que um cabo da ponte 25 de Abril mede 33 metros. E um outro é 13 metros mais longo do que o primeiro. Vou usar uma cor diferente. É 13 metros mais longo do que o primeiro. Quantos metros mediriam ambos os cabos se os uníssemos? Aqui não se pretende que digamos quanto mede o mais longo, como no primeiro exercício. Temos de descobrir qual é o comprimento dos dois cabos juntos. O primeiro cabo mede 33 metros. Vou desenhá-lo assim. O primeiro cabo tem 33 metros de comprimento. 33 metros. Talvez seja melhor traçá-lo. Assim. É essa a disposição dos cabos. Este mede 33 metros. E o outro cabo é 13 metros mais longo do que o primeiro. O outro tem mais 13 metros. Este cabo tem mais 13 metros. Então, qual é o comprimento deste cabo? Bom, é o comprimento do primeiro, 33 metros, mais 13. É 13 metros maior. Mais 13. E isso dá... 3 mais 3 é 6. 3 mais 1 é 4. Este cabo mede 46 metros. Não nos pedem que determinemos o comprimento do segundo cabo, que é 46 metros. O que temos de descobrir é a medida de ambos os cabos, quando unidos. Se unirmos o cabo de 33 metros ao de 46 metros, se fizermos algo deste género, sabemos que este mede 33 metros e que o seguinte mede 46 metros. Para descobrirmos quanto medem ambos combinados, temos de adicionar 33 a 46. E quanto é que isso dá? 33 mais 46, mais 46, 3 unidades mais 6 unidades é igual a 9 unidades. E 3 dezenas mais 4 dezenas é 7 dezenas. Portanto, se os unirmos, medirão 79 metros. Vamos fazer mais um. O Rogério tem um cascol de 36 centímetros. Tem um cascol de 36 centímetros. Decidiu cortar parte do cascol, ficando com apenas 19 centímetros. Quantos centímetros de cascol foram cortados? Vamos desenhar um cascol. Era um cascol de 36 centímetros. Talvez fosse mais ou menos assim. Isto é o cascol todo esticado. Tem 36 centímetros. 36 centímetros de comprimento. Mas ele decidiu cortar parte do cascol, ficando apenas com 19 centímetros. Agora tem apenas 19 centímetros. Depois de o cortar, ficará mais ou menos assim. Acho que vou desenhá-lo a ver novamente. Depois de ele o cortar, o cascol fica assim. Fica mais ou menos assim. Agora tem apenas 19 centímetros. 19 centímetros. Quanto é que ele teve de cortar? Teve de cortar a diferença entre 36 e 19. Cortou isto tudo. Tudo isto. Para reduzir o cascol a 19 centímetros. Quanto é que ele teve de cortar? Isto é igual a 36 menos 19. A diferença entre 36 e 19. Vamos descobrir quanto é que isso é. É 36 menos 19. Vejamos. Temos 6 unidades e queremos subtrair 9. Temos de reagrupar. Tiramos uma das dezenas daqui, em vez de termos 3 dezenas. Mas ficamos com 2. E se adicionarmos essa dezena à casa das unidades, em vez de termos 6 unidades, passamos a ter 16. 16 menos 9 é 7. 2 dezenas menos 1 dezena é igual a 1 dezena. Então, teria de cortar 17 centímetros do cascol. Se começasse com 36 centímetros e cortasse 17, ficaria com 19 centímetros. Podemos fazer ao contrário. Podemos começar com 36, cortar 17 e ver com quanto ficamos. Vamos constatar que ficamos com 19. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.